Boa tarde, estou filmando algumas imagens da neve, está caindo aqui, inclusive são muito fortes as imagens da neve e esse local é um ponto turístico, ele é o local mais próximo a 40 quilômetros daqui de Santiago do Chile, por exemplo, eu vou te mostrar alguns jornalistas aqui e algumas pessoas que estão por aqui e elas estão sendo filmadas, você pode ver e é muito interessante, a influência vem das montanhas e por exemplo, eles estão fazendo entrevistas aqui, eu acho muito interessante, hoje é o dia 19 de agosto de 2011 e eu gosto, aprecio muito, por exemplo, muitas pessoas que vêm aqui filmar e é muito bonito isso daqui, é tudo muito bonito. Neve de verdade. Por exemplo, essas pessoas aqui vieram a passeio. Como você está? Bem. E você está desfrutando da neve aí? A neve, hoje é a primeira neve que se registrou em Santiago, não? Não. É a cidade. Não. Não. Nesse invierno. Porque nas montanhas sim, nas montanhas sim. Claro. Muitas vezes chega a cidade. Ah, sim. Muitas graças então. Muito bom gosto. Muito bom gosto. Até logo. Tchau, tchau. Então eu estou verificando essas imagens. Eu agradeço muito e já estou indo.